Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor e pesquisador Eloy Correia. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e uma satisfação estar com vocês. Obrigado. E o tema da semana são as religiões indígenas no Brasil. São muitas as religiões indígenas no Brasil, professor? Essa é uma pergunta muito interessante porque, a princípio, a primeira coisa que nós temos que pensar é que esse nome índio já é um nome pejorativo. Sabemos que temos que fazer uma revisão histórica, ou seja, os portugueses não se perderam indo para a Índia e encontraram uma terra nova por isso deram o nome de Índia. de Índia, por isso índios. Então, não existe índio. São povos nativos brasileiros. Outra questão interessante é que não existem tribos. Tribas de Mano, Punk, Mina, Skinhead. Existem povos. Chamar de tribo de Índia é uma forma pejorativa. Então, são povos nativos brasileiros. E no Brasil, existe uma quantidade muito grande e diversificada de povos nativos. E cada povo tem a sua cultura e a sua tradição religiosa. Mais especificamente, aqui no sul do Brasil, na América Latina, nós temos os Guarani. Uma grande civilização que se divide basicamente em três grandes etnias. Os Nbiá, os Kaiuá e os Nhandevá. A minha pesquisa, especificamente, é sobre a tradição religiosa dos Nhandevá. Mas, no Brasil e na América Latina, nós temos uma quantidade muito grande de povos. E, da mesma forma, uma quantidade muito grande de religiões diferentes. Embora a sua estrutura não seja exatamente como as tradições judaico-cristãs, greco-romana. Mas são organizações religiosas muito bem distintas, muito bem elaboradas. Com seus rituais, seus cantos, seus lugares sagrados, seus símbolos. Seu texto oral, porque não é um texto escrito. E, na minha pesquisa, uma das questões que eu pude identificar é que, inclusive, o nome religião, da forma que nós entendemos, não se aplica às tradições nativas. Porque religião tem aquele conceito de religar com o Criador ou reeleger. E as tradições indígenas, elas não precisam religar. Elas nunca tiveram apartadas da sua divindade. Se não for a própria natureza, é o convívio com os outros. Por exemplo, quando falamos dos Guarani, tem um nome para essa tradição religiosa, que é o Nyandarekó. E o Nyandarekó, basicamente, é a maneira de ser Guarani. É o modo como o Guarani existe no mundo. Então, se a gente for analisar do ponto de vista do sagrado e do profano, o quanto algumas tradições tem dentro da igreja, ou seja, sagrado, fora o profano, para os nativos, inclusive inclui as religiões de matriz africana, tudo é sagrado. Comer, dormir, caçar, tudo aquilo que é do cotidiano que seria profano, é também sagrado. Então, nós aplicamos esse nome religião apenas para termos uma moeda de troca pedagógica e acadêmica. Chamamos, então, de religiões nativas ou religiões indígenas. Mas o próprio conceito de religião não é o mesmo que é, por exemplo, para as religiões judaico-cristãs. Como trabalhar esses temas, as religiões indígenas, dentro de sala de aula? Quando nós falamos em ensino religioso, laico, escolar, que não é confissional, que não é doutrinação, e no estado do Paraná esse trabalho é pioneiro no Brasil, trabalhando do ponto de vista de uma área de conhecimento, como diz a LDB, que é proibida toda forma de proselitismo, e que o ensino religioso tem que favorecer o respeito à diversidade cultural e religiosa. E você não respeita aquilo que você não conhece. Pensando a partir de matrizes, ocidental, oriental, africana e indígena, nós temos que ser honestos e admitir que as que mais sofrem preconceito são as de matriz africana, e a indígena, além do preconceito, ela é relegada ao segundo plano. E muitas vezes nós temos textos ingênuos, que falam que o indígena estava esperando ser cristianizado, isso é uma ofensa para a cultura deles, ou então que o indígena acredita no mesmo Deus, porque Deus é um só. Não é esse o pressuposto. Nós não podemos olhar a tradição religiosa do outro a partir do nosso próprio olhar. Temos que ter alteridade, reconhecer o outro como tal. Então, trabalhar a religião indígena não é diferente de trabalhar a cultura indígena. Trabalhar a história, trabalhar a geografia, porque está tudo associado. A religiosidade indígena tem a ver com o lugar de onde eles vieram, tem a ver com a língua que eles falam, tem a ver com a forma de alimentação, enfim, a religiosidade está ligada a todos os outros fatores culturais. Em sala de aula, no ensino religioso, é importante sempre quando tratar das matrizes indígenas, entender que eles são e foram os primeiros habitantes da nossa terra. Que eles são os verdadeiros brasileiros. E que a sua religiosidade está ligada à natureza. Eles não têm um Deus criador e todos os elementos da natureza, como o sol, a lua, a água, a terra, o próprio fogo, estão vivos. Quando nós pensamos as tradições religiosas indígenas, temos que entender que para eles a natureza está viva. E ela faz parte desse entendimento do sagrado. Tem algumas obras que podem ajudar o professor enquanto fundamentação teórica. Por exemplo, a Fala Sagrada, da Helene Clastres. A Helene Clastres tem uma obra tratando de como para os indígenas a fala é sagrada. E toda a fala é sagrada. Inclusive, eles valorizam muito o silêncio. Os Guarani e Andeva têm um nome para o homem branco. Que é o Juru A. Juru é boca, A é aberta. Ou seja, aquele que fala demais. O indígena guarda o silêncio porque a palavra é sagrada. Um outro livro também, que a Helene e o Pierre Clastres são dois antropólogos, marido e mulher. Um outro livro da linha deles, além desse Fala Sagrada, é A Terra Sem Males. Você pode ali encontrar elementos para trabalhar no ensino religioso. Outro autor muito importante, que não é Guarani, mas que fala sobre os nativos, sobre os indígenas em geral, é o Daniel Munduruku. Daniel Munduruku é um autor que tem vários livros, por exemplo, Mundurucando, Meu Avô Apolinário, que tem uma fala bem lúdica, que é fácil de trabalhar em sala de aula com os alunos. Também no site e no Facebook da Sintec, você encontra o livro didático de ensino religioso, que dá orientações de como trabalhar religiões de matriz indígena. O caderno pedagógico da Secretaria de Estado de Educação também é um bom fomento. Além dos informativos da Sintec, que são materiais, subsídios pedagógicos, que procuram escolarizar o ensino religioso. Mas o que a gente tem que ter sempre em mente é que nós não podemos olhar a religião indígena a partir do ponto de vista eurocêntrico, etnocêntrico ou ainda pelo olhar cristão. Senão você vai acabar cristianizando aquele olhar, essa religião de matriz indígena, que é uma religião muito ligada à ancestralidade, ao espírito dos ancestrais, a natureza e a ideia de que tudo possui vida, que tudo está vivo e deve ser respeitado. Por exemplo, para os guarani, o tataporã, que é o fogo, ele é sagrado e ele está vivo. A água, ela é sagrada, ela está viva. Então, eles mantêm esse elo, esse pacto, mas diretamente com a natureza, que seria, poderíamos dizer, seria a divindade para os indígenas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho de pesquisa e também a sua relação com os povos aqui indígenas do Paraná. Pois bem, eu sou descendente também de guarani. Minha bisavó era guarani e meu bisavô, por parte de mãe, era caigangue. Assim como muitos brasileiros que também têm miscigenação indígena. Mas parece que nós temos um pouco de vergonha disso. Eu sou professor de filosofia, fiz especialização em filosofia, mas fui para a pesquisa, para o mestrado na geografia da religião, para poder estudar os indígenas. Também por conta dessa ideia do ensino religioso. Precisava de material, não havia, então eu me tornei um pesquisador da área indígena na geografia da religião, até pela falta de material. Mas porque eu sempre tive também esse desejo de estudar as religiões indígenas. Quando eu fui pesquisar, nas várias aldeias, nós temos aqui em Piracuara, Araçaí, outros lugares também tem aldeias indígenas, você encontra já os indígenas cristianizados. Ou então, que sofreram, além do preconceito, um processo onde eles se apartaram da própria religiosidade. Bom, se você pensa em religião de matriz africana, você pensa logo no terreiro de Umbanda e Candomblé. A religião é de matriz africana, mas o que você espera encontrar lá? Negros? Não, a maioria é branco, existem pesquisas sobre isso. A maioria dos fiéis, os frequentadores de religião de matriz africana, Umbanda e Candomblé, são brancos. Se você for pensar o cristianismo, é uma religião judaica, mas que se institucionalizou em Roma, no Vaticano. Mas os brasileiros, de todas as etnias, escolhem ser cristão ou não. Então, religião é uma coisa que você escolhe, não tem a ver apenas com etnia. Mas indígena, se você pensa em religião de matriz indígena, você imagina o quê? Um índio de tanga com uma pena. Por exemplo, se eu me identificar, eu sou indígena. Você poderia olhar e falar, mas espera aí, você não está vestido como um índio? Ou você está fazendo doutorado, você não é índio. O que é ser índio? Por exemplo, um imigrante italiano, alemão, polonês, há quatro, cinco gerações no Brasil, tem um sobrenome, tem algum traço e diz assim, não, eu sou o alemão. O indígena misturou uma vez, já não é mais índio. Perdeu a sua cultura. Mas o que é cultura? De acordo com alguns autores, a cultura só sobrevive porque é dinâmica. Nós temos identidade de projeto. E o que está acontecendo hoje, e é parte da minha pesquisa, é um processo que nós chamamos de um retorno ao xamanismo. Muitas pessoas estão procurando as religiões indígenas, seja elas da América do Norte ou da América do Sul. O xamanismo é uma religião que te conecta com a natureza e com você mesmo. Então você passa por um batismo, você ganha um nome e alma, um novo nome. Você aprende todo o ritual indígena. E aqui no caso dos Guaranis, por exemplo, o mato, a erva mate é sagrada. O caayu é a erva mate sagrada, então faz parte do ritual religioso. O petanguá, que é o cachimbo, o tataporã, que é o fogo, a música, os cantos, que tem as poesias, que trazem a própria tradição ancestral. Então a minha pesquisa, ela se concentra numa coletividade, eu não chamo de comunidade, porque a comunidade é feita por indivíduos. E na tradição indígena não há o indivíduo, como no caso capitalista, liberal, a ideia do egoísmo, eu existo sozinho. Nos povos indígenas, você só tem sentido a tua existência quando coletiva. Então eu existo enquanto uma coletividade. Então a coletividade que eu estudo, ela é do Morro do Anhangava, está no pé do Morro do Anhangava. O pajé lá é o Avajú Potê e tem aí a Chapi Rende, que são dois pajés guaranis. E eles estiveram muito tempo no Morro da Saudade, em São Paulo, com antigos pajés lá. E eles tiveram o entendimento de que para salvar sua cultura não adianta mais fechar, tem que abrir. Então, segundo os guaranis, você não se torna pajé, você não vira pajé, você já nasce. E a própria natureza conspira para que você acabe reencontrando o caminho. Então, ali você tem no Morro do Anhangava, nessa coletividade, eles chamam de o Tequá, Tequá é a aldeia, então Tequá, Chingui e Anaí. E a Anaí é uma instituição que eles estão desenvolvendo, que é de renovação ou de resgate da cultura ancestral guarani. E ali eles fazem um trabalho onde muitas pessoas procuram eles. Alguns são descendentes de indígenas, outros não são. E procuram a religião guarani por uma busca espiritual, por uma busca pessoal, que é o Yanderecó, essa forma de ser guarani. Passam-se os finais de semana, às vezes dias de semana. E eles têm todo um procedimento, que é o plantio nas mandalas. São mandalas onde você planta o avaxiete, o milho, que é a base da alimentação, e o milho é sagrado. Também tem mandalas de cura, onde você planta ervas que curam, mandalas com outros alimentos. Mas a principal mandala de plantio, e cada um no processo de iniciação vai ter que plantar a sua mandala, é o do milho. Então a minha pesquisa se concentra nesse grupo, porque para estudar uma religião indígena numa aldeia de nativos, eu teria que fazer como um antropólogo. Anos de imersão, anos convivendo com ele, e ainda assim seria sempre visto como um estrangeiro, alguém de fora. Ali nesse processo de iniciação, eu estou vivendo de dentro, o que a gente chama de observação participante. Então eu estou me tornando, embora ninguém se torne, mas pajé, nesses ciclos que eu estou vivendo, passando com eles, para viver a religião indígena. Então a minha pesquisa é uma pesquisa na geografia da religião, uma pesquisa etnográfica. Eu estudo o lugar sagrado indígena por meio da cultura, ou a cultura por meio do lugar. Eu tenho um conceito de lugaridade, ou seja, a religião só acontece no lugar, não no espaço, mas no lugar. O lugar é simbólico, é afetivo e você tem que viver para poder entender, para poder entender os símbolos, os significados. A base desse estudo também é a linguagem, tem que se apropriar de uma linguagem para poder entender como é que se dá essa religiosidade. E um dos grandes aspectos que eu identifiquei é que a minha pergunta era, eles estão ressignificando a religião indígena, criando uma coisa nova, ou eles estão mantendo a tradição, até porque tem muitos ali que são descendentes de indígenas. Pois bem, desde 1500 você já tem um contato com a cultura europeia. A partir daí não existe cultura pura. Nunca houve, nem na Europa, nem em outro lugar. Não há cultura pura. As culturas se constroem nesse contato. Mas o que se mantém? Como que eles conformam a religiosidade? Como que essa religiosidade se mantém? Por meio dos rituais. Então no ritual, dentro do opã, que é a casa xamânica, os russos chamam de casa de reza, índio não reza, índio dança, canta em volta da fogueira. Então na casa xamânica de dança, no opã, sempre circular, com a porta virada para o lado que o sol nasce, um fogo central, como que você identifica quando o fogo é Nhandeva? Alguns dizem Nhandeva, outros Nhandeva. Tem vários tipos de fogueiras indígenas, mas a fogueira Guarani Nhandeva, ela tem um vaerã, que é um grande tronco no meio, de atravessado em cima da fogueira. E ali embaixo desse tronco é que é construído o fogo, porque os fogos, o fogo tem que durar dias. Quando está tendo os rituais, o fogo não pode se apagar, é mantido aceso. Uma questão é que é uma religião muito matriarcal. Só as mulheres podem mexer no fogo sagrado. Só a mulher pode acender o cachimbo, o petanguá, passar o mate na roda. Então existem grandes pajés mulheres, que inclusive esse nome pajé parece padre. Pajé, padre, paié, já é uma forma meio europeia de analisar. Cada povo indígena tem um nome específico para o seu líder espiritual, ou para o seu curandeiro. Eu acho que seria isso, um curandeiro. No caso do Guarani é Nyanderuí e Nyanderuxi. Então você tem pajé homem e pajé mulher. Mas a antropologia hoje tem chamado de xamãs. Dá esse nome mais científico de xamã para falar no geral, esses curandeiros, líderes espirituais dos povos nativos. Então você sempre tem o fogo, sempre tem a música, sempre tem os cantos. Como eu já disse, o cachimbo, a erva mate, o plantio, a linguagem. E um dos aspectos importantes é que tem os versos atribuídos a Chumé. Você vai encontrar isso em grandes antropólogos antigos, nas cartas náuticas, diários de bordo. Inclusive do Montogé, que foi um dos mais antigos cristianizadores que veio para o Brasil. Ele veio padre, o Montogé, para cristianizar. E foi o primeiro pajé não nativo. Porque ele se converteu em Nyanderuí e se transformou em um xamã, o Montogé. Claro que depois ele teve problemas com a igreja, mas isso é uma outra discussão. E o Montogé, assim como outros autores, eles falam de um grande herói guarani civilizador, o Chumé. É como se fosse um mito, uma mitologia guarani. Ele apareceu na ilha da Cutinga, lá perto de Paranaguá. Diz que em cima de um cristal. Ele fez o caminho do Itupava até o morro da Nhangava e depois voltou. Então esse caminho seria o que eles chamam de Guataporã. Os guarani é um povo que caminha. Ele tem o Guataporã, a caminhada sagrada. E o Chumé, ele deixou 400 versos. Cada verso é extremamente simbólico e carregado de religiosidade. E toda pessoa que vai fazer essa imersão, essa vivência do Nyanderuí tem que aprender os 400 versos. Claro que uma criança, ela vai passando pelos ciclos na fase certa da sua vida. Um adulto, quando vai procurar a religião indígena, vai fazer esses ciclos aí, mas numa outra temporalidade, numa outra temporalidade sagrada. E você vai ter que ir aprendendo esses 400 versos, que é a tradição oral. Seria como a Bíblia, o Corão, o Torá, que é o livro escrito das tradições ocidentais. Nesse caso, o indígena, assim como a africana, é uma tradição oral. Então o livro, ele é falado. E aqui para os guarani são esses 400 versos do Chumé. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição. E o site, o Facebook da Sintec também, vocês podem nos procurar. Toda a equipe da Sintec está sempre à disposição, tanto dos professores de ensino religioso, como da comunidade acadêmica, não apenas para tirar dúvidas sobre pesquisa, mas também para orientar. Nós fazemos visitas técnicas e elevamos os professores para conhecer os lugares sagrados. Temos um roteiro interreligioso, tem 20 tradições religiosas que compõem a Sintec. Então, estamos à disposição, inclusive, para assessorá-los nessas visitas técnicas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Até mais!